Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos aposentados e pensionistas ao nosso canal novamente para mais uma live muito importante aqui hoje onde nós vamos falar, você já acompanhou pelo título, do projeto mais importante, o 14º salário do INSS liberado para aposentados e para pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. O mês de janeiro está aí pessoal e você vai acompanhar agora essa grande informação que acaba de sair direto de Brasília do Congresso Nacional com modificações no projeto para todos vocês. Eu vou trazer para vocês agora uma informação completa que a nossa equipe conseguiu aqui, saiu agora, 14º salário, será que o novo governo já se posicionou, já se pronunciou em respeito em relação ao pagamento do 14º salário? Será que nós vamos ter agora o pagamento já nos primeiros dias de 2023? O que aconteceu com o 14º salário? Qual que foi essa mudança aí que nós tivemos dentro do Congresso Nacional referente ao projeto mais importante, mais aguardado pelos aposentados? É sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, então eu peço para que você fique até o final. Eu vou trazer todos os detalhes, todas as mudanças e essa grande novidade do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS, então presta muita atenção. Além desse assunto, nós vamos falar aqui também de outras informações muito importantes para você que é aposentado ou pensionista. Nesse novo ano nós vamos ter mudanças, a partir de 2023, mudanças no seu benefício, mudanças no INSS. Vamos falar também dessas mudanças que o INSS já anunciou em nota oficial para você entender como é que vai funcionar, como é que vai ficar. Nós vamos ter uma mudança importantíssima também na prova de vida do INSS, que é o que nós vamos acompanhar juntamente depois dessa informação do 14º salário. Então eu vou trazer para vocês as principais notícias, as principais movimentações de tudo que está acontecendo aí dentro do Congresso Nacional referente às aposentadorias e pagamentos previdenciários para aposentados e para pensionistas do INSS. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está comentando na nossa live. Muito obrigado e um abraço para você João de Borba, Fátima Rodrigues, Luiz Mário, Zélia Nascimento, Aristofo da Costa Salles, Wanda Monteiro, Maria Lúcia Delfino, Deucletio Matos, Raimunda, Meire Rocha, Cirlei Castro. Abraço para a Judite Andrade, Ivanir Oliveira e também um abraço para a Sueli Barbosa Ribeiro. Muito obrigado por vocês já estarem participando aqui e interagindo conosco nesta live que é tão importante para os aposentados. Por que? Nós vamos falar do 14º salário, data de pagamento, que novidade é essa? Olha só, a expectativa em relação ao pagamento do 14º salário dos aposentados e pensionistas está cada vez maior porque o projeto está em andamento desde o ano de 2020 na Câmara dos Deputados. O valor será de grande ajuda para os beneficiários, isso já foi tratado aqui com vocês no canal, é um valor muito importante para os aposentados. Com a mudança de governo que nós tivemos agora também surgem muitas dúvidas e vamos conferir quando será pago o 14º dos aposentados. O pagamento no 14º ainda precisa passar por muitas etapas para ser aprovado, mas como a gente sabe que não teve aprovação em 2022, a mudança de governo poderá contribuir com a aprovação do abono aos beneficiários. Então o que aconteceu com essa mudança no governo, nós tivemos boas novidades aí para aposentados e para pensionistas referente em relação ao pagamento do 14º salário. Mas que boas notícias são essas, pessoal? Vamos acompanhar agora, põe na tela. O pagamento do 14º salário deve ser para aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio doença, auxílio reclusão e auxílio acidente. O valor deve ser de 1 a 2 salários mínimos, mesmo que o benefício recebido seja mais do que isso e também pago em 2 anos. Essa informação foi tirada da Comissão de Finanças e Tributação, onde eles definiram que o pagamento do 14º salário obrigatoriamente tem que ser por 2 anos consecutivos, ou seja, 2023 e 2024 também. Essas informações foram decisões tomadas nas comissões da Câmara dos Deputados em que o projeto já foi aprovado. Como ele ainda está em tramitação, pode ser que alguma dessas decisões tenha mudança. O criador do projeto foi o deputado Pompeu de Matos e o texto está descrito no PL 4367 do ano de 2020. Então o que acontece? Um projeto de lei, pessoal, ele precisa passar pelas comissões da Câmara dos Deputados. Se for aprovado por todas as comissões, ele passa, então, para o Senado Federal para ser analisado. E, posteriormente a isso, pela sanção presidencial, que é o que? O presidente da República vai dar a canetada final aí, né? Aprova ou não aprova. O projeto do 14º, então, ele já teve votação e aprovação nas duas mais importantes comissões da Câmara dos Deputados, que são as comissões, a Comissão de Seguridade Social e Família e a Comissão de Finanças e Tributação, onde ele já foi aprovado também. Bem, agora ele está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Depois dessa, ele deve seguir, então, para a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público. Posteriormente a isso, ele vai passar, então, para ser analisado lá no Senado Federal, onde a gente sabe que o líder do Senado, o senador Paulo Paim, ele é completamente a favor do projeto do 14º salário, né? O Paulo Paim, que é do PT, ele é extremamente favorável e um dos defensores do projeto de lei do 14º salário, o que, com certeza, é uma importantíssima, uma ótima notícia para todos vocês aposentados que estão no aguardo desse pagamento. Mas vamos lá, vamos ao assunto que interessa aqui, quando é que vai ser pago o 14º salário? Será que nós já tivemos pronunciamento do novo presidente da República que vai assumir o Brasil? O que aconteceu? Que mudanças foram essas? Põe na tela aí. Quando será pago o 14º salário? O pagamento só pode ser feito após a aprovação em todas as etapas necessárias. Para o ano de 2022, a finalização do trâmite impossibilita-se. Entretanto, no ano de 2023, haverá tempo hábil para a votação. Lula assume a presidência no primeiro dia de 2023. O novo presidente eleito ainda não se manifestou abertamente sobre o projeto, mas o abono é considerado uma pauta de esquerda. Como eu falei para vocês, o relator desse projeto no Senado Federal é o Paulo Paim, que é do PT, mesmo partido de Lula. Então, o novo representante do nosso país poderá se mostrar favorável também à aprovação, uma vez em que o projeto de lei do 14º salário é uma pauta de esquerda, uma vez, então, que o líder do Senado Federal, Paulo Paim, também é do Partido dos Trabalhadores, mesmo partido de Lula. Então, tem aí uma coligação entre o novo presidente da República, entre o líder do Senado Federal e entre o projeto do 14º salário, que, com certeza, traz boas expectativas, traz grandes esperanças de que o projeto seja disponibilizado para os aposentados no ano de 2023. Você concorda comigo? Você acredita que o 14º salário pode vir a ser aprovado já em 2023? Ou você já desacredita do projeto, né? Olha só como é importante fazer essas coligações, né? O projeto é uma pauta de esquerda, o novo presidente da República é de esquerda, o líder do Senado Federal é de esquerda, então, a gente tem aí umas grandes possibilidades mesmo do projeto ser aprovado já em 2023. Vamos dar uma breve pincelada aqui, porque o INSS, pessoal, suspendeu a obrigatoriedade da prova de vida desde fevereiro de 2022 e a medida seguiu até o dia 31 de dezembro. A partir de janeiro de 2023, caberá ao próprio INSS verificar se a pessoa aí segue viva, segue apta a receber o seu benefício. Então, como é que vai funcionar a nova prova de vida do INSS? Não é mais você que vai ter que fazer a sua prova de vida, e sim, fica por conta do INSS ir atrás aí para saber se você está apto ou não de receber o seu benefício. Presta atenção que essa informação é muito importante. Põe na tela. Abre aspas. Esse trabalho será feito consultando informações disponíveis em bases de dados governamentais, tais como SUS, DETRAN, TSE, Receita Federal e do próprio INSS, afirma o Instituto por meio de nota oficial. Logo, até o início de 2023, não será realizado nenhum procedimento e o segurado não precisa se preocupar. No entanto, os canais tradicionais para a realização da prova de vida seguem ativos. Olha só. Se for da preferência da pessoa, ela ainda pode usar os terminais de autoatendimento dos bancos ou do próprio aplicativo do meu INSS. Mas destacamos que o segurado não precisa mais sair de casa para fazer o procedimento. Lembra o Instituto, então, nessa mesma nota oficial que foi publicada. O que eles querem dizer com isso, pessoal? Que eles vão conseguir cadastrar seus dados do SUS, do DETRAN, do TSE, da Receita Federal e até mesmo do próprio INSS para comprovar a sua prova de vida. Então, você não precisa mais fazer esse procedimento presencialmente, a não ser que você queira por opção sua. Então, sim, é uma ótima notícia. Você não precisa mais sair de casa para realizar esse procedimento, o que com certeza vai ajudar muitos aposentados e pensionistas, idosos, doentes, que não conseguem, não têm tanta disponibilidade assim para sair de casa e fazer esse procedimento. Agora, com essas mudanças, será muito importante e vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Agradeço a todos vocês que acompanharam a nossa live até o final. Peço para que você fique de olho aqui no nosso canal, porque nós vamos falar aqui do novo salário mínimo para 2023 na próxima live, tá? O Congresso Nacional aprovou um novo aumento no salário mínimo dos aposentados, maior do que o esperado, e é sobre isso que nós vamos falar na próxima live, que é muito importante. Por isso, eu peço que você fique ligado no nosso canal. Muito obrigado a todos, um forte abraço, um beijo e tchau, tchau!